Algumas pessoas, muito caras ao meu convívio, partiram pelo aeroplano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV muito maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas, perceba essa necessidade de renovação. Olá, meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na nossa querida TV Mundo Maior. Agradecendo a Deus e a você e dizendo a você que você pode enviar suas dúvidas pelo Facebook Abrindo a Bíblia ou diretamente no nosso Facebook, que nós teremos imenso prazer de atender, de estudar com você. Nosso programa de hoje, eu queria fazer uma reflexão sobre o Mar da Galiléia. Eu já estive naquela região, cuja geografia é belíssima, e no tempo de Jesus se chamava, como ainda hoje se chama, Galiléia, que é dividida em Alta Galiléia e Baixa Galiléia. Mas ali tem um lago, chamado Lago de Tiberíades, por causa da cidade de Tiberíades, fica à sua margem, onde a gente sempre se hospeda quando vai pra lá. Esse lago é uma das coisas mais belas, que enaltece e sensibiliza nossas pupilas, nossos olhos, porque a vista é magnífica. É um lago arrudeado de montanhas, do lado da Galiléia fica o Monte das Bem-aventuranças, fica o Monte Arbelo, fica o Carneitim, ficam vários montes aqui no Vale do Jordão, separando ali aquela região. E do lado da Síria fica as montanhas de Golã, fica a Jordânia, numa parte mais a sul desse lago, depois do rio Iabuque. Então é uma região magnífica e bela. E hoje eu queria conversar com vocês sobre esse local, porque em torno daquele lago maravilhoso, Jesus realizou 80% do seu ministério na Galiléia. Foi em torno desse lago que ele multiplicou os pães, num local chamado Tábiga, que hoje pertence aos alemães, a região. Foi em Cafarnaum, onde ele ficou. Foi um pouco mais ao norte, em Betsaida, onde nasceu Felipe, André, Simão, uma cidade onde Jesus curou o cego. Então em torno desse lago nós ainda temos a região do primado de Pedro, onde ele escolheu os discípulos. Tem Migdale ou Magdala, tem Corazin. Então são locais que estão em torno desse lago magnífico, chamado também Lago de Zenezaré, ou Mar da Galiléia, ou Lago de Tiberias, como eu já falei. Ou, como diz em hebraico, Yom Kineret, que é o lago, tem uma forma de, a palavra Kineret é lira, em hebraico. Como ele tem a forma de uma harpa ou de uma lira, Yom pode ser mar ou lago. Lago da lira, ou Mar da lira. Então em torno disso tudo, nós aprendemos muito e recebemos coisas assim, meus queridos telespectadores, maravilhosas, que nos internecem cada vez mais. E nós fizemos, como fazemos todas as vezes que vamos ali, um passeio por aquele lago. Como ele é um lago cercado de montanhas, ele não tem onda. Você não vê onda nenhuma. Mas tem uma época do ano, ali por volta de janeiro, fevereiro, porque, só para situar você melhor, quando você nasce a norte do Mar da Galileia, nasce o Rio Jordão. E nós já falamos aqui, eu acho que em algum programa, Jordão. Não é aquele rio que desce, que como a tribo de Idã ficava bem ao norte, aquele que desce de Idã é o Rio Jordão. Jordão. Então, aquele vale até o Mar da Galileia, tem uma conformação com aquelas montanhas de Monte Cadeiro do Hermon. E depois, no Mar da Galileia, na nascente ali, quando ele forma o Vale do Jordão, que é onde está toda a riqueza de Israel, naquele vale, por causa do rio, ali, algumas vezes no ano, dependendo da época, janeiro, fevereiro, terminando o inverno, começando a primavera, às vezes, aquele lá, aquele canal, aquele vale, canaliza um vento muito forte e provoca ondas no Mar da Galileia. Eu já passei por essa experiência, porque eu já estive em Israel todos os meses do ano, praticamente, e nós estivemos uma vez muito cedo ainda, começando o mês de março, fevereiro, março, nós precisamos parar para comprar roupa, porque estava muito frio ainda, e numa dessas entradas no Mar da Galileia, nós tivemos um começo de tempestade. E isso me lembrou muito bem o que está descrito, que nós vamos ler agora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41. quando nós entramos no no Mar da Galileia, quase sempre nós estamos sós, porque é um lago muito grande, então tem outros barcos com outras pessoas, é sempre um espetáculo muito alegre para todos nós. É uma, não vamos chamar um passeio, mas é um navegar de reflexão. Quando chega no centro do lago, eles tocam o hino nacional, tocam o hino de Israel, de acordo com o país, é lógico, como somos nós brasileiros, eles sempre fazem isso. E a gente se sente muito acolhido naquele momento. Eles desligam os motores e nós ficamos ali dentro, parados, livres, sendo levados pela, não tem correnteza, a gente fica paradinho ali no centro do mar para fazer as nossas preces, as nossas orações e as nossas reflexões. E tem uma narrativa aqui de Marcos, como eu já falei, capítulo 4, versículo 35 a 41, que está também em Mateus 8, 18, a 23, a 27, e de Lucas de 8, 22 a 25. Disse-lhe Jesus naquele dia ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco e com ele havia outros barcos. Aquilo que eu falava sempre tem outros barcos por ali e aqui a gente sabe deve ter sido mais ou menos no inverno ainda, porque ele diz assim, sobreveio então uma tempestade de vento e as ondas se jogavam para dentro do barco e o barco já não estava e o barco já estava se enchendo, tomando água sob o risco de naufragar. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, Jesus conjurou severamente o vento e disse ao mar, silêncio, quieto. Logo, o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou, por que vocês tiveram o tendes medo? ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Essa passagem do Evangelho de Marcos sempre nos leva a grandes reflexões. É lógico que aqui tem muitas coisas que podem ser extraídas de uma boa exegese que não é o caso aqui, nós vamos fazer pinçadas. Vamos tentar, se vocês me permitem, nesta mina maravilhosa do Evangelho de Jesus, de amor, de ensino moral, de fraternidade, de luz, nós vamos garimpar dentro do nosso limite algumas coisas interessantes. Primeiro, a questão da geografia, era caída a tarde já, eles já estavam no lado de Cafarnaum, onde eles moravam, ou ali mesmo em Tábiga, porque eles estavam com eles outros barcos, deixando a multidão, estavam rodeados de pessoas, Jesus com certeza tinha curado, ajudado, ensinado, como era sempre característico dele, que onde ele chegava, as sinagogas ficavam cheias, por isso que Jesus passou a pregar nos campos, nos barcos, porque o ambiente onde ele pregava na sinagoga não cabia, a quantidade de pessoas que se aproximavam dele, porque o Evangelho não fala em quantia, mas fala em multidão, multidão não é uma de duas pessoas, né? quando se fala de multidão, fala de crianças jovens, velhos, adultos, pessoas de todas as origens, porque Mateus fala disso, que era multidão, a multidão formada de pessoas, multidões o seguiam, olha aí, segundo Mateus 4, 25, ele diz que as multidões seguiam Jesus de vários locais, vinham de todos os locais que menos se imaginavam, chegavam pessoas para o encontro com Jesus, e aqui ele classifica essas multidões, como ele diz, que vinham da Síria, da Galiléia, de Decapulho, de Jerusalém, da Judéia, e da Jordânia, ou Transjordânia, então não eram poucas pessoas, e aí Jesus, segundo Marcos, naquele momento ele disse, vamos para o outro lado, vamos passar para, passemos para outra margem, e nós vamos continuar isso aí na segunda parte, não sai daí, num minuto, nós vamos adiantar aqui algumas coisas sobre esse, essa tempestade acalmada no Mar de Galiléia, até já. Invista neste canal, invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor.